Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar a como mudar a página inicial do navegador Mozilla Firefox. É muito fácil fazer isso, basta vir no canto superior direito, clicar nesses três pauzinhos aqui, vem em opções, e pronto, ele já vai abrir a aba geral aqui, tá vendo? No geral você já pode mudar. Você pode tanto deixar aqui como abrir página inicial, como abrir página em branco, aí não vai aparecer nada quando você abrir o Firefox, só vai abrir essa página em branco, ou você pode pegar aqui e colocar uma página que você goste, tipo o Google, por exemplo. Você pode deixar www.google.com aqui, toda vez que você abrir o Firefox vai abrir a página do Google, aí você já pesquisa direto nele se você quiser. Ou a página do UOL, ou do Facebook, uma página que você goste de usar logo que ligue o seu navegador. Depois que colocou a página que você quer aqui, ou deixou sem página nenhuma pra não abrir nada, pronto, não precisa fazer mais nada. É só fechar o navegador e abrir ele de novo, já vai abrir a página que você quer. Certo? Quando você abrir o navegador. Se vocês gostaram do vídeo e gostaram da dica, deixem um joinha, um like, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!